Bom, seguimos aqui com o Receita na Mesa para dar uma quebrada nesse assunto, que é um assunto meio angustiante. A gente vai aprender a fazer um robalo com azeite de crustáceo, simplesmente fantástico. Aliás, robalo é um dos peixes que eu mais gosto. Vamos dar uma olhada. Vamos aos ingredientes. Preparação do peixe, eu tenho 600 gramas de filé de robalo. 80 ml de azeite de crustáceo, sal e pimenta a gosto. A preparação do aspargo, é importante lembrar que o aspargo é um legume extremamente frágil. Então, a melhor forma de descascar um aspargo é assim. Aponto sempre para você e com o descascador, vocês vão puxando. E a partir desse momento, eu volto na minha tábua e dou um corte. Aqui o corte é um pouco mais fino para poder realmente resfriar depois da coxão. Isso aqui, incrível que parece, você pode guardar para fazer um creme. A otimização na cozinha é fundamental. Nada se joga fora, pelo menos tentar minimizar o destino do lixo. De novo. E aqui, eu posso descascar, obviamente, meia dúzia de aspargo. E a forma de coxão mais adequada, se você não tiver a panela específica para aspargo, que existe, que lembra um pouco a panela de macarrão, é certo é amarrar os aspargos com fio. Por quê? Porque na hora que vocês vão cozinhar o aspargo, se deixar solto na panela, a tendência é que as cabeças batem uma contra a outra ou contra a parte da superfície da panela e quebra as pontas. Então, é uma forma de otimizar de novo um trabalho, né? Que é importante. Então, você pode pegar um fio de costurar, simplesmente, e eu amarro mesmo aspargo. Sempre tendo cuidado de manter as pontas, uma bem perto da outra, né? E aqui, eu tenho meu aspargo amarrado para entrar na panela com sal. Água fervendo, salgada. Lembrando que quando se cozinha um legume com água fervendo e com sal, sempre usar sal grosso. Por quê? Porque o sal grosso, por definição, se dilui muito mais rápido no líquido que no sal fino. A utilização dos produtos tem que ser sempre com muita respeitabilidade. Lembrando, não sei se o telespectador sabe, que a palavra sal vem em salário. Então, se pagava antigamente com sal, as pessoas que trabalhavam. Portanto, um cozinheiro tem que saber disso. Todo produto que ele pega, respeita o que tudo que a terra vai te dar. Pode ser poético, mas faz parte do nosso trabalho. Então, sal grosso, água fervendo e a partir desse momento, meus aspargos. Bom, enquanto meus aspargos estiver cozinhando, eu vou preparar meu vinagrete de laranja. Para isso, uma panela pequena e vamos colocar nosso suco para reduzir. Eu já trouxe ele quase reduzido. Você percebe que ele está quase cremoso. Ali é só suco de laranja, nada mais. Você conta mais ou menos três laranjas para o valor de uma xícara de café. Bom, o suco de laranja fervendo. E aí eu pego um pouquinho do pó de caldo de abas. Como eu falei sempre, quando se faz uma redução, um molho à base de fruto, nunca esquecer da utilização de um caldo. No caso aqui, eu estou usando o caldo de abas, mas poderia utilizar o caldo de peixe também. Porque o caldo vai dar brilho no seu molho. O lado do colagênio, né? Contido seja nos ossos das abas ou nos ossos de peixe. E quebra esse gosto de fruta, né? Só de fruta, né? Retira. Aqui o azeite. E você emulsiona. Incorporando o azeite com o suco. Lembrando que a palavra emulsão não significa a utilização só de um sifão. A emulsão são dois elementos que a princípio não se misturam e agregando oxigênio justamente vão se misturar. Enquanto isso, eu vou retirar meu aspargo. Você vê, na água, com gelo. Isso é válido por qualquer legume, principalmente legume verde. A gente dá um choque térmico só para parar a coxão. E aqui eu tenho a base, então, do meu vinagrete, que na verdade é um vinagrete morno. Eu vou acrescentar os elementos da composição. O azeite, torna. O pistache. E eu vou pegar meus aspargos que foram laminados só a parte da ponta. Do tal, essa parte é laminada. Tudo isso. E guarda só a pontinha que vai ser cortada pela metade que na última hora será colocada por cima do peixe. Então, as laminas de aspargo. E aqui eu fiz, na verdade, uma mistura de aspargo branco e aspargo verde. Um pouquinho mais de azeite. sal e pimenta, obviamente. de azeite. Então, essa é uma receita muito interessante, principalmente nessa época do ano, no verão, na beira da praia. O pescador trouxe para você um belo peixe, você encontrou no peixeira, na beira da piscina. É fácil, uma receita extremamente saudável, não há nenhuma gordura saturada. E agora nós vamos para os finais, que vai ser a preparação do prato com o filé do robalho, salteado numa frigideira, só no azeite. Primeiro, temperar o meu peixe. Uma das formas que nós temos hoje de temperar o peixe com o ensino lá no meu espaço é através de não salpicar o sal. E vocês podem, principalmente, em cima dos peixes mais gordos, como um bacalhau, fresco, ou um salmão, é o processo de imersão. Então, que a gente chama salmoura líquida. Você tem uma mistura de água com sal e a gente deixa em média sete minutos por 150 gramas de peixe e você retira esse seu peixe na hora que ele vai cozinhar ele fica brilhoso. Muito melhor que de salpicar. E aqui o meu azeite de costaço que eu pincela cada filé. Ok? E minha frigideira quente com um pouquinho de azeite normal só para sentir a temperatura. isso é mais quente um pouco. Enquanto isso aqui para as pontas de aspargo as pontas de aspargo branco e verde ligeiramente refogado no azeite. Na cozinha francesa a princípio nós temos na metodologia dos ensinamentos não se põe pimenta em cima de um legume principalmente um legume tão delicado como o aspargo né? Senão a pimenta realmente esconde o sabor do aspargo isso é importante. e agora a montagem do peixe um filé de peixe como esse fresquinho tão delicado não pode ser cozido demais porque eu sempre falo um peixe cozido demais vira uma folha de papel né? então é horrível você percebe que ele toma uma cor um pouquinho rosada devido ao azeite de crustace escolhemos um prato retangular comprimento lembrando realmente condizente com o filé e vamos deixar eles cozinhando bem eu posso acrescentar um pouco mais de azeite de crustace para o azeite de crustace é muito simples gente cabeça de camarão fresco ou cabeça de lagostina ou até de lagost mas principalmente menor eu até aconselho o camarão sete barba que era pequenininho mais saboroso e vocês vão puxar refogar vamos dizer essa cabeça no azeite e amassando com pilão o que vai dar o sabor no seu azeite é tudo que está contido na cabeça do camarão você esquece toda a parte do rabo e tudo isso você descasca o camarão separa a cabeça e vai amassando ele com azeite quente obviamente não fervendo numa panela de ferro de preferência com um bom pilão e após as vezes coloca um pouquinho d'água só cobrindo as suas cabeças de camarão deixa cozinhar durante uns 20 minutos retira a partir desse momento que tem um fenômeno natural toda a gordura soba você retira essa gordura com uma colher e aí você tem o azeite de camarão guardando o caldo que poderá ser utilizado inclusive para fazer o molho depois isso é outra história bom a montagem estamos prontos isso é uma porção que seria servida vamos dizer no menu degustação minhas pontinhas de aspargo brincando com as brancas e com as verdes isso simplesmente e se quiser ainda para decoração vocês podem usar um pouquinho do azeite para decorar é só então aqui está nosso prato visto hoje em dia como uma apresentação de uma cozinha contemporânea e vocês de casa agora anotam os ingredientes da receita bom apetite preparação do peixe eu tenho 600 gramas de filé de robalo 80 ml de azeite de crustáce sal e pimenta a gosto para preparação do aspargo eu tenho os aspargos frescos 400 gramas 2 litros de água e sal grosso depois para preparação do vinagreta de laranja com aspargo temos 15 gramas de caldo de aves em pó 500 ml de suco de laranja 150 ml de azeite 20 gramas de azeitona preta temos azeitona verde também na mesma quantidade 15 gramas de pistache sal e pimenta a gosto gostaram do robalo? robalo é um peixe que eu adoro porque normalmente ele dá em desembocadora de rio desembocadura de rio que é uma mistura de água doce com água salgada sabia disso? não ele é um peixe que gosta de água salobra ele tem um pouco menos de gosto de peixe aquela coisa marcante para mim robalo é disparado o melhor peixe que existe sou apaixonado por robalo Silvia você senta no computador de manhã liga aquela porcaria que normalmente demora para ligar para caramba que eu já nem desligo para não ter problema quais são assim do passo 1 passo 2 passo 3 quais são os passos que você tem que tomar para minimizar muito um ataque cibernético digamos assim bom primeira dica desliga o computador primeira dica desliga o computador se ele demora para ligar o problema é teu troca por o mais rápido porque justamente quando você faz quando você desliga o computador principalmente quando você não tem toda uma infraestrutura de uma grande empresa se você não desligar ele tiver alguma atualização para fazer a gente como consumidor muitas vezes você fala aparece aquela atualização não vou fazer hoje vou fazer amanhã e a partir do momento que você desliga as vezes o próprio sistema faz essa atualização para você então uma das maneiras de você diminuir os ataques é justamente ter atualização dos softwares completados isso para quem não tem software pirata segundo ponto já entramos num processo enorme agora de agora um monte de gente deve estar falando putz e agora como é que eu faço software pirata a partir do momento que você está comprando um software pirata você está totalmente fora da regulamentação e do apoio do fabricante para que pets de correção que acontecem nesse mundo de tecnologia venham a ser passados para o seu computador então se você está com software pirata não reclame você não pode reclamar é o barato que sai caro é o barato que sai caro além de tudo software de antivírus e dependendo da empresa falando principalmente de empresa você tem um firewall para evitar esses ataques então esses são pontos importantes no nosso dia a dia quando você fala de empresa é muito importante as empresas terem uma política de segurança e nessa política de segurança nessa tecnologia que a gente vive nesse mundo conectado você ter um smartphone que você entra na empresa se conecta se ela não tiver toda uma regra de política de segurança através do seu smartphone você pode estar trazendo um vírus para dentro da empresa um pendrive que você coloque no seu desktop de alguma foto alguma coisa que você trouxe se a empresa não tiver uma política de segurança clara você pode estar trazendo porque o vírus mas como a empresa vai ter uma empresa eu pego uma IBM da vida vamos pegar uma super hiper tecnológica tem 5, 6 mil empregados se eu chegar com um pendrive da minha casa dependendo da política que você tiver a hora que você espetar o pendrive você existe software de reconhecimento que sabe que se você espetou um pendrive dentro da tua máquina do escritório que você não está autorizado a abrir esse pendrive e você não consegue abrir então você consegue detectar tem N softwares no mercado a gente trabalha com soluções que você tem não conseguir abrir uma página de qualquer site que seja você tem quais são os sites que você pode abrir você aquele usuário pode abrir os sites de banco você outro usuário não pode abrir site nenhum então você começa a fechar mas isso é um assunto já super complexo vamos voltar para a dona de casa a mocinha sentou ali abriu o computadorzinho dela que provavelmente tem um antivírus então eu já ia falar provavelmente tem um software pirata mas se tiver um antivírus pirata também aí dá vontade de falar azar teu aí chora porque como é que você vai comprar um antivírus de um cara pirata capaz dele falar e achar que aquilo vai funcionar a chance de não funcionar nem o software então tudo bem se tiver lá como é que chama o sistema operacional pirata fazer o que mas pelo menos o antivírus tem que ser original mas aí ela não vai nem conseguir abrir a máquina né porque ela fala assim cuidado software detectado ah porque o antivírus já detecta que o software é pirata provavelmente sim vai explodir em 5 minutos mas vamos combinar é muito caro essas coisas eu não estou não estou fazendo apologia ao que é pirato mas é é muito caro mas aí você tem que analisar é eu digo sempre de novo todo benefício tem um custo se eu como usuário comprei um equipamento sem saber procedência instalei um software pirata vou ter um antivírus pirata e aí vou querer usar a internet existe antivírus pirata também? não não estou perguntando existe? deve existir né porque e aí eu vou fazer uma compra pela internet que é algo que custava 5 mil vou pagar 1.500 e não vou receber qual é qual é o sentido desse dessa economia porque a hora que você gastou 1.500 reais e não vai receber o produto talvez você com esse dinheiro tivesse conseguido comprar um software original e aí você analisa todo todo quantas pessoas vão acessar aquele seu computador e quantos e-mails você vai mandar e que você vai poder gerar novos acessos para esse para esse hacker ou esse vírus então assim quando você analisa realmente ah é muito caro é muito caro que tem todo um desenvolvimento atrás desses softwares para que você diminua o risco de de acesso a de hackers ou vírus ou coisas assim então se você não consegue compra um equipamento com menor processamento compra um smartphone sem ser o top mas compra um que possa ter as atualizações para que você possa realmente ter um equipamento dentro da da original vamos assim dizer né porque se você tem o pirata é porque tem alguém que compra a gente não vai conseguir romper essa essa barreira de software pirata equipamento pirata se a gente continuar comprando então a gente precisa parar né saber realmente qual é a loja que eu posso comprar hoje nas condições atuais você poder ter o parcelamento de um equipamento um pouco melhor sem ser pirata faz com que você possa comprar um notebook um desktop um celular dentro das suas condições financeiras mas sem que isso sem que precise ser pirata a gente precisa diminuir essa pirataria partindo do princípio que já diminuímos isso você acordou ligou o seu computador está tudo funcionando primeira coisa é que tem que estar tudo atualizado sim tanto o software quanto o antivírus quanto o antivírus segundo quais são outros cuidados você entra na tua lista de e-mails recebeu ali 20 e-mails quando você fala de e-mails você também ter um provedor de e-mails confiável dentro desse provedor quando você fala que provavelmente você ter um e-mail vai estar na nuvem ele vai conseguir sabendo que está num provedor que tem todas as políticas de segurança fire ou antivírus para que você possa estar mais protegido no seu dia a dia isso no consumidor falando como consumidor final dentro das empresas você tem todas as políticas você tem diversos meios de segurar que aquele e-mail que você está baixando está dentro de uma política mas eu tenho um super provedor com todos os filtros que eu posso imaginar eu entro eu tento e além de eu receber tranqueiro o dia inteiro eu viro e mexo e recebo o vírus de atualização de cadastro bancário urgente de banco que eu nem tenho conta banco do Brasil Santander eu recebo 3, 5 e-mails todo dia você tem que simplesmente ignorar esse tipo de e-mail porque você pode bloquear ele quando você entra na barra de ferramenta bloquear o favorecido vamos assim dizer mas falando de banco eles criam e-mails todos os dias e se você tiver a curiosidade de abrir um e-mail desse por N motivos a chance de você abrir e receber o vírus é muito grande é claro que só de abrir o e-mail já estou me complicando você já está se complicando você já está se complicando mas porque você tem ali vai você tem ali que não lido a hora que você clica aparece um processo sim aí já estou me complicando ou não? até aí não até aí não qualquer coisa para frente para frente é claro que se você tiver um software de antivírus dependendo porque quando você tem um vírus você não sabe qual é esse vírus até você abrir e ele ser detectado então como vírus surgem novos todos os dias muitas vezes o teu antivírus também ele não está atualizado para um vírus novo que está chegando então a recomendação não abra porque ele pode estar dentro dos vírus que o antivírus já detectou ou ele pode ser um novo vírus que você vai abrir e aí vai com uma vacina você precisa ter a doença para depois a vacina surgir vai ser a mesma coisa então você pode ser o primeiro e falar fui sorteada abrir esse novo vírus e aí o sistema vai detectar e vai fazer as correções para que você receba a vacina com relação a esse vírus nas atualizações nas atualizações bom entendi então o seguinte Black Friday porque eles vão obrigar eles vão fazer você abrir e-mail por uma por uma oferta incrível então assim achou incrível ver que empresa é não abre o e-mail vai no site procura vê se aquilo existe se existir e você quiser compra pelo site da empresa que é muito mais fácil muito mais seguro e geralmente você está na Black Friday você vai comprar algum produto que você já já está pensando então comece a acompanhar com antecedência quero comprar uma televisão deixa eu verificar qual é o preço dessa televisão no decorrer do tempo e aí na Black Friday você vai poder ter se certificar realmente se está um preço é agressivo ou não Silvia foi um prazer enorme ter aqui muito obrigado pela presença muito obrigado os contatos estão aqui sigam o hashtag receita na mesa e ajudem a gente a fazer desse programa cada vez um programa mais gostoso e importante pra você beijo grande amanhã tem mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto